Big Space E sejam bem-vindos ao Castelo dos Horrores Nessa sexta-feira nós preparamos pra você Um pouco do que acontece no Castelo dos Horrores Ves desejo boas-vindas Boas-vindas A partir de agora, vocês entrarão no labirinto Repleto de surpresas desagradáveis Desagradáveis De vocês, unicamente de vocês Dependerá a chegada ao vosso destino Que os vossos deuses não vos abandonem É uma garantia a vocês que o Castelo dos Horrores É um bom investimento pra você que quer se divertir E quer passar medo Aí é o melhor Saiam! Saiam! Espalhados em todos os parques temáticos do Brasil E fora do Brasil Castelo dos Horrores Ou Casa dos Horrores Mansão do Terror É garantia de sucesso E susto lá dentro não vai faltar Vê só esses exemplos Aqui na minha cidade tem no Mirabilândia Parque Aqui em Recife E coloca aqui embaixo nos comentários Se na sua cidade também tem Minha gente, essa parte do necrotério é incrível Em algumas versões O caixão do Drácula flutua Corre, 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 corre A chegada do Freddy Krueger também Não deixa ninguém parado Eu mesmo já caí várias vezes Arranquei unha Meti a cabeça no chão Já fiz de tudo nesse lugar E Jason dá vontade de ir lá E pegar essa máscara pra mim Então minha gente Coloca aí nos comentários O que vocês acharam no vídeo Claro que ele tá bem resumido Mas vocês gostando do tema Eu preparo um muito especial Vamos lá E confere o resto Big Space